No início da tarde de hoje no Poço da Polícia Rodoviária Estadual, na PR-280 em Mariópolis, a equipe recebeu uma denúncia dando conta de que dois caminhões de ração estariam carregados, na verdade, de cigarros oriundos do Paraguai, sem os devidos desembaraços aduaneiros, configurando, portanto, carga de contrabando. A partir desta informação, policiais rodoviários da 6ª Companhia realizaram a abordagem dos veículos, o que, de fato, confirmou a denúncia. Baseada em outras apreensões, a polícia estima que a carga de cigarros levada pelos dois caminhões podem chegar a 500 mil maços de cigarros, o que pode causar ao mercado do contrabando um prejuízo estimado em mais de 2 milhões de reais. Os condutores foram conduzidos pela polícia e a carga apreendida.